O que é isso? A gente tem que perguntar. Você conhece o que é? O que é isso? Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Você conhece o que é? Não sei o que é isso. Ei, espera! E aí, Bob, ajuda! Eu vou cuidar dele! Ei, Pedro! Você tem problema? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parasaki. Você está bem? Sim, desculpe. Eu... Está bem. O motivo é o meu. Sim, o motivo é você. Você é Terry? Você é um garoto semelhante. Você fez um pouco o que a gente fez. Você tem que fazer um pouco. Se você for um pouco de um garoto semelhante, você não tem que ver. O que você quer fazer? Eu pensei que você está fazendo um garoto semelhante. Mas você está sentindo um garoto semelhante. O que você está fazendo? Eu vou voltar. Você está bem, mas... Você não tem que ir embora. O que? Tem que ter uma ordem de mudança. Eu vou fazer o seu filho de Chin. Eu vou fazer isso. Você sabe? Você sabe? Por que ele? Você está mal. Você está mal? Se tivermos uma grande parte, nós podemos colocar o porto de Hong Kong para o porto de Hong Kong. Você entende? Você está bem? Não, Hadzuki. Mas há mais uma ordem. Hum? Oh! Oh, né?